Taca, 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 taca Todas as meninas na concentração Chegou a hora do popô No popôzão no chão 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 Todas as meninas na concentração Chegou a hora do popô Vou no chão, fico de quatro Vou sentando e rebolando Vou sentando e rebolando Vou sentando e rebolando Vou sentando e rebolando A dança ela é sinistra Mulher tu não para não Mostra que tu é fodona Vai com o popozão no chão Taca, popozão no chão Taca, popozão no chão Taca, popozão no chão O NH foi que mandou Você tem que obedecer Mandou subir Subiu, mandou descer Que obedecer Só faço o Fabinho que mandou Você tem que obedecer Mandou subir Subiu, mandou descer Que obedecer Vou pedir uma coisinha Me faça com gentileza E me obedecer Acaba comigo na minha treta Desce com a buceta Sobe com a buceta O NH pediu um favor Então faça com gentileza Sobe com a buceta Desce com a buceta O CG quer um favor Então faça por gentileza Sobe com a buceta Desce com a buceta O CG quer um favor Então faça por gentileza Os caras que votam Pra poder de verdade DJ LH DJ LH DJ LH Homem da putteria Música